Gente, olha só, a DOX é sempre tendência em todas as feiras do Grupo Estética In e a gente está aqui com um super lançamento, uma tecnologia para a musculatura da face e uma tecnologia para o tecido adiposo, onde a DOX reformula e traz o melhor do laser para a gente, né Michelle? Exatamente, Ivo. Então o profissional hoje da área da estética que sonhava em ter a DOX a gente trouxe uma baita de uma solução para clínicas que querem ver a DOX e além disso a gente trouxe uma mega inovação para a área da estética que até então não tinha dentro do mercado brasileiro, inclusive. Fala um pouquinho desse laser para nós. Vamos lá, o LipoShape, ele é uma plataforma que ele tem clusters de LED com ilib, então antigamente se usava muito, caiu um pouquinho porque a plataforma era cara, então a gente trouxe para uma plataforma que são esses clusters aqui para parte de cinturão de perda abdominal, de gordura ou melhoria da celulite. Além disso, ultrassom de baixa frequência que é clássico para as clínicas, para redução de gordura localizada não tem como não ter. Três ponteiras de radiofrequência, então essas ponteiras elas são tanto para tratamento facial quanto corporal e além disso a gente também tem, na minha opinião é a estrela da clínica inclusive, que é o Endermolifting, então você tem como fazer aquelas travas de fibrose celulite com vácuo, vacuoterapia e radiofrequência. Então a gente trata tanto facial quanto corporal com essa plataforma, não tem pegadinha, vai tudo isso junto com o seu LipoShape. Agora a gente sai aqui do facial corporal, a gente vai para uma tecnologia exclusiva facial que foi o lançamento mundial e a DOCS já está com a sua tecnologia pronta aqui para a gente, né? Tendência nacional e mundial é o que se fala lá fora, a DOCS está trazendo para o Brasil para que você, da saúde estética, seja harmonizador, seja clínica estética ou clínica médica ou dontológica, você consiga fazer um tratamento agora efetivo. Não tinha no Brasil e a DOCS está trazendo o Supralift da família Supramáticos que já está consolidado, todo mundo já conhece o campeonato magnético e agora a gente completa a família com o Supralift. O que é a tecnologia, Igor? Você tem diversos protocolos, você consegue fazer tanto homem quanto mulher, tá? É uma tecnologia exclusivamente facial e você consegue trabalhar tanto em camada dérmica, ou seja, o futebolágeno para melhorar esse efeito lifting facial e também camada muscular em seis áreas simultâneas, ou seja, você tem que fazer um cup face. Para quem trabalha com micro forrado, para quem trabalha com laser, tanto ablativo quanto não ablativo, ele consegue fazer esse tratamento, então você trabalha aquele queixo duplo, bochecha, área inferior do olho e testa. Então, não tem no Brasil, até então, a DOCS ainda não tem tendência novamente. Há equipamentos para a parte corporal, para a parte facial, para a musculatura, para a gordura, lançamento aqui na DOCS. É isso, venha conhecer, entre nas nossas mídias, tentacional, não tem como ficar de fora para você posicionar sua pessoa. É isso aí, estão convidados.